Tudo que eu sentia, eu tinha mais liberdade numa folha de papel do que conversando. Conversando eu me prendia um pouco, mas na folha de papel eu desabafava. Lá se vai a infância. Esse homem poeta de hoje nada mais é que o menino, que as manhãs insistem em trazer das madrugadas frias. No poeta, a saudade é constante. Então, na verdade, o poeta é uma eterna saudade. Tenho, às vezes, vontade de ser novamente um menino. E na hora do meu desespero, gritar por você. Se eu chorava, por que eu estava chorando? Por que eu estava triste? Mas não permanecia aquela tristeza. Não permanecia. O que eu estava chorando? Por que eu estava chorando? Legenda Adriana Zanotto